Olá amigos e amigas, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama a seu semelhante, é mentiroso. Isto foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas, então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus, que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias, Everton Guedes.